Eu quero chamar pra cá uma jovem que tem amado o Senhor, tem vivido pra Ele, tem sido uma missionária vai se casar agora fazendo uma loucura por Deus que é nunca ter beijado na vida e o seu noivo pela mesma forma e a gente quer então conhecê-la e ouvir a sua história de missões do seu chamado, eu estou falando da missionária Anelisa! Tudo bem Ana, obrigado por vir ao programa, você desde novinha, eu estou vendo aqui 8 anos de idade, já sentiu um chamado por missões? Já, eu estava numa conferência missionária na igreja que eu frequentava e aí tinha um pastor da Missões Portas Abertas, eu nem me lembro o nome do pastor e ele falou sobre missões e eu falei assim, é isso que eu quero ser quando eu crescer Com 8 aninhos? Com 8 anos Nunca mais você foi embora do seu coração? Comigo foi um pouquinho mais velho, eu tinha 12 mas o que foi aquele dia lá foi pro resto da minha vida e você desde lá, você se formou em enfermagem? Sim, eu queria fazer o curso de pedagogia, meu sonho era ser pedagoga mas aí quando eu fui prestar o vestibular, eu fui buscar em Deus qual que era o desejo do Senhor e aí de várias formas ele falou que era enfermagem, então eu fiz enfermagem e hoje a enfermagem me auxilia muito no ministério eu creio que se fosse pedagogia não seria tão útil quanto a enfermagem Ou seja, a nossa vida estudantil, profissional também tem que ser dirigida pelo Senhor Tem, toda a nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus Não dá pra escolher e falar isso aqui eu quero do meu jeito Não Você já foi a Guiné-Bissau, fazendo missões, já ajudou a implantar uma igreja em Esmeralda Sim Ano passado você também foi pro Pará, é isso mesmo? É, atualmente eu estou morando no Pará Você mora lá? Moro lá, fui em janeiro de 2014 e eu vim aqui pra Belo Horizonte esse mês pra casar Eu vim só pra casar e já vou voltar pra lá Vem pra Belo Horizonte casar gente, aqui é um lugar bom pra casar É você que está aí solteiro Não vou nem perguntar aos meninos da banda que eles não são padrão Mas esses meninos aqui Mas o meu noivo é de lá O seu noivo é de lá? É Gente, vai todo mundo pro Pará correndo Ele é missionário lá, ele nasceu lá e é missionário também Então você não está me dizendo que ao obedecer Deus indo pro lugar que ele te mandou você encontrou seu noivo? Sim Gente de Deus Eu não fui sem esperar nada Então olha aqui, eu falo pra todos os jovens, eles acham que é mentira Que quando você diz sim pro seu chamado, junto com o sim Deus te dá tudo o que você precisa pra cumprir o chamado Dinheiro, recurso e gente, as pessoas Tanto gente pra te ajudar mesmo, quanto o seu esposo ou a sua esposa Então você o encontrou lá Sim, trabalhando, a mesa pro lado ele sempre falava comigo Não preocupa com o casamento Trabalhe pro Senhor Que um dia você trabalhando, você vai encontrar com ele Você não faz raiva que sempre quem fala, não preocupa com o casamento, tá casado? É Eu falo, não preocupa com o casamento, o pessoal fala, é fácil, olha lá a aliança na mão esquerda dele Mas é isso mesmo que Deus faz Se você se preocupar em fazer a vontade do Senhor, quando você olhar pro seu lado um dia você vai dizer assim Gente, gostei desse negócio aqui E foi assim mesmo? Foi amor assim? A primeira evangelizada? Foi Eu cheguei em Santarém e um dia, no outro dia eu almocei na casa dele Porque as pessoas que eu morava na casa dele, eles são parentes e aí eu fui almoçar na casa dele e a gente se encontrou a primeira vez Mas a gente só foi ter um relacionamento mesmo um tempo depois Você ali no Pará trabalhando com os ribeirinhos? Nos ribeirinhos, junto com a Igreja da Paz Que todo mundo conhece que é a Igreja do Pastor Aibi Huber, né? E a gente trabalha lá na Missão Paz, então a gente trabalha com os ribeirinhos do Rio Amazonas e do Rio Tapajós E a gente vai nas comunidades, a gente faz atendimento de enfermagem, dentista E a partir desses atendimentos a gente entra com o Evangelho e acaba implantando uma igreja nas comunidades Você chegou a pegar malária? Você chegou a ficar doente? Não O Senhor te poupou disso tudo lá? Sempre, sempre O Isaac é daqui também, não? Não, ele é de Santarém Mas vocês vão casar aqui? A gente casou no civil lá já e agora a gente vai casar aqui no religioso Porque a minha família toda é daqui e a família dele é de lá E o que manda é a família da esposa, já vai aprendendo A família do noivo só consta dos autos, na verdade Foi assim comigo, né? Então, olha só Você disse sim para o chamado do Senhor desde novinha Vem realizando esse chamado Encontrou o seu noivo Vai se casar agora E quais são os planos depois do casamento? A gente vai continuar trabalhando com os ribeirinhos lá Muda nada É como se continuasse solteiro, vai continuar cumprindo o chamado como está Cumprindo o chamado, é Porque o casamento tem que ser uma união de propósito Não adianta eu casar com uma pessoa que não tem o mesmo propósito Mesmo chamado que eu Repete, repete, gente Por favor, aumenta o som aí, Rede Super Que a Ana está pregando o que o Pastor Lucim fala há anos Mas quando os outros falam, dá mais importância Repete de novo Casamento é uma união de? Propósito De propósito Adianta uma pessoa casar com outra só porque a cinturinha É bonito o cabelo Uma pessoa pode anular a outra, então? Se casar com propósitos diferentes? Mesmo que seja cristã? Dois cristãos Se eu casasse com um empresário em Belo Horizonte Eu nunca ia fazer missões em outro lugar Eu ia ficar presa em Belo Horizonte E isso te mataria? Mataria o seu chamado? Mataria o meu chamado Você seria uma esposa casada, frustrada É Então é muito melhor a gente fazer a obra de Deus juntos Do que um ficar Sabe o que eu digo todo dia, Ana? Eu falo o seguinte Se eu fosse solteiro hoje Primeira coisa, primeira mesmo Antes de qualquer coisa Que eu ia olhar numa moça Essa moça é doida dizer sim Para o chamado que Deus tem na minha vida E ela tem um chamado semelhante Se não tiver Eu não analisaria nem para poder dar a paz ao Senhor Para eu não correr o risco de apaixonar Para eu não correr o risco de namorar Para eu não correr o risco de noivar Para eu não correr o risco de casar Então assim Cristo primeiro O chamado primeiro Você priorizou isso E ele te deu um cara doidão Que tem a mesma ideia que você Ele tem alguma formação assim Que também Está ajudando ali com os ribeirinhos? Ele nasceu lá Então os pais dele são missionários Então ele já Ele nasceu já no campo Então ele já nasceu fazendo missões E ele se formou Num curso técnico de computação Mas ele tem a carteira de barco Então ele pode pilotar barco Ele conhece os rios Como Então Sim, a gente pode sair um dia Nós dois Pegar o nosso barco E ir porque ele conhece todos os caminhos Que peça Meu Deus do céu Agora que história é essa do beijo? Que o povo hoje é tudo fissurado com beijo Não começa a beijar agora não, gente Só porque eu estou falando Porque o povo é assim Você falou de beijar A coisa está desse jeito Você e ele nunca se beijaram Não E você e ele nunca beijaram outras pessoas também Nunca Nem o Isaac na vida dele pessoal lá Nunca deu um beijo em outra moça Nem você Nem eu Então na verdade Nesse dia agora O casamento de vocês já está chegando agora Próximo sábado Sábado agora Vocês vão se beijar pela primeira vez E vão dar o primeiro beijo da vida Sim Eu com 13 anos Eu ouvi um seminário sobre a corte Chamava corte na época E aí eu falei Eu quero isso para a minha vida Porque não adianta Eu namorar um monte de gente E depois Para não haver comparações Dentro do casamento Igual a gente fala sobre sexo Ah, por que você não faz sexo Antes do casamento? Para quando você casar Não haver comparações É a mesma coisa no beijo Para falar Tem que encaixar Não tem que encaixar Tem que encaixar Se você já deu outras E você vai achar Porque o outro é melhor que esse Então não tem como errar Não tem padrão de... Não tem Aquele é o primeiro E vai ser o melhor Para o resto da vida Meu Deus Meu Jesus Vai falando com esses jovens aí, Jesus Então eu decidi me guardar Ele também se guardou Mas ele, por que ele se guardou? Porque ele queria também Ele falou que... Ele fala comigo Que ele nunca quis defraudar O coração de uma moça Então, quando eu o conheci Ele nem... Não se aproximava muito de mim Ele demorou um tempo Ele esperou ter convicção Em Deus Que era realmente isso Que Deus queria Que era para nós nos casarmos Então aí que ele começou A se aproximar de mim Quando ele já tinha convicção em Deus Que ele não queria te machucar Porque ele não queria machucar Nenhuma outra moça Porque as moças se aproximavam E ele se afastava um pouco Porque ele falava Não sei se é de Deus Eu tenho que esperar saber Se é de Deus Para me aproximar Porque a moça Um rapaz mandou um WhatsApp Ela já planeja filhos E casa Viaja Vai lá para a Nárnia Que é uma luta Trazê-la de volta E aí acaba As moças defraudam O próprio coração E os rapazes também Defraudam os corações Das moças Então ele sempre teve cuidado De não defraudar o coração De ninguém Então ele nunca se relacionou Com ninguém Então é quando Ele teve convicção em Deus Que eu era a esposa Para a vida dele Aí que ele falou comigo Meu Deus Que lindo Olha a história de vocês Está sendo construída De uma forma tão linda Que vai inspirar muitas pessoas Eu e a minha mulher A gente se casou virgem E a gente fez um propósito Também com relação Ao beijo E a gente vê hoje Os frutos Que a gente colhe De tudo isso E eu sei que se eu tivesse Na minha adolescência Na minha juventude Me perdido Eu às vezes não estaria Provavelmente fazendo O que eu faço E sendo o que eu sou hoje E eu sei que o que Deus Vai fazer através de você E do Isaac Vai ser algo muito especial Já está fazendo Porque antes mesmo de casar A história de vocês Já está inspirando Outras pessoas Eu sinto vontade agora De a gente orar Por pessoas que estão Nos assistindo Para que Deus dê Casamentos abençoados Mas casamentos Dentro do chamado Para as pessoas Não procurarem pela beleza Meramente falando Ou pelo dinheiro Ou até mesmo pela religião Mas procurarem Eu achei um propósito Junto com o meu Eu achei alguém louco Pela mesma loucura Que eu tenho Eu sou apaixonado Por criança Eu achei um outro também Eu trabalho com jovens Eu sou missionário Que as pessoas Comecem a procurar Felicidade sentimental Olhando por esse óculos Por esse prisma Não simplesmente Pela beleza Ou pela satisfação sexual Que é o que a gente Mais vê hoje Então você tem autoridade Para fazer essa oração Pedindo a Deus Que acorde as pessoas Para o chamado E acorde as pessoas Para se casarem Com gente do mesmo chamado Eu vou te dar a mão aqui Quero que você olhe ali Para aquela câmera número 2 E faça essa oração Em nome de Jesus Deus querido Nós te louvamos Senhor Porque o Senhor Nos dá a oportunidade De vivermos Eu já acordo Com a tua vontade Deus eu posso tocar O coração de cada pessoa Que está nos assistindo Deus eu posso guardar Senhor o coração Dessas pessoas em ti Para aquela pessoa Que o Senhor tiver para elas Possa encontrar o coração delas Em ti Sim meu Deus Em nome de Jesus Que eles possam se guardar Que possam viver em santidade Sim meu Deus Deus que a cada dia Eles possam buscar Estar no centro da vontade do Senhor Homem Esse é o nosso desejo Deus Que pessoas tenham oportunidade De viver o melhor Que o Senhor tem para a vida delas Sim meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Lindo demais Seu testemunho Lindo demais A sua loucura De casar e voltar Para o campo missionário Porque muitas vezes a pessoa casa E agora eu vou ficar dentro de casa Eu vou ter um filho Depois eu vou fazer o parzinho Tem nada de fazer parzinho O negócio é enlouquecer Nesse mundo aí Servindo ao Senhor Mas você não vai embora Enquanto você não responder A pergunta mais louca Missionária Annelise Nunca é tarde para quê? Para viver a vontade do Senhor Para viver a vontade do Senhor Nunca é tarde Nunca é tarde A hora que você decidir viver É o melhor momento É o melhor momento Glória a Deus Obrigado por ter vindo Que o seu casamento A cerimônia seja linda Porque o casamento Eu sei que vai ser A vida a dois Vai ser Dá um abraço No Isaac para mim Obrigado por ter vindo Para receber todas as novidades Do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar A Rede Super Nas redes sociais E aí Tchau E aí Obrigado.